Eu falo de tanta bobagem... Agora, e o que que pintou ultimamente em termos de intérprete no Brasil? Teve algum cara ou alguma mulher ou algum homem que se... Teve o mesmo nascimento, Gilberto Gil, Carl Costa, João Gilberto, Antônio Carlos Robinho. Se a gente quiser falar sério, tem que falar por aí, né?